FITUR começa com a aposta estratégica para a recuperação do turismo. Reportagem já a seguir. TURI VIAJAR Na próxima quarta-feira, dia 19, a Feira Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, abrirá as portas à primeira feira presencial do Circuito Internacional de Grandes Eventos do Setor de Turismo. Estou seguro de que serão capazes de apreciar o esforço por lançar um mensagem positivo que nos lleve a essa recuperação do turismo que tanto necessita a Espanha. O Sertame 2021 foi apresentado à Comunicação Social e os responsáveis pela organização prometem fazer todos os esforços para a realização de um evento seguro a fim de evitar contágios da pandemia entre os visitantes. Hemos feito uma aposta muito decidida, uma aposta muito valente, ao ser também a primeira feira que se faz em Europa com mobilidade internacional e o temos querido fazer com todas as garantias de éxito também para a sua celebração. Assim estarão presentes nesta edição tanto os destinos como os setores dos transportes, alojamentos, soluções e serviços para esta indústria, bem como o setor da intermediação, agentes de viagens e operadores turísticos. Desde IFEMA, Madrid, quero agradecer a ministra de Industria, Comercio e Turismo que nos acompanhe nesta apresentação porque a sua presença viabiliza o papel que vem a jogar FITUR para o nosso país, para Madrid e o sentido de estado que tem a sua celebração neste ano. Vamos apresentar uma feria nova, uma feria, como disse o presidente IFEMA, em que um elemento clave vai ser a segurança, mas onde vamos mais além, aportando também essa feria híbrida virtual que vai permitir ter durante um mês aberto ao mundo todo o foro, o networking que se vai poder desenvolver a través da nova plataforma LifeConnect. Sob o lema Especial Recuperação Turismo, por força da pandemia Covid que fez separar o mundo em março do ano passado, esta edição foca-se na reativação de um setor estratégico para a economia com o desafio do tão esperado reencontro profissional. Portugal, como habitualmente, através das entidades regionais de turismo, marcará a presença forte neste sertão, um dos mais importantes na promoção do turismo mundial. TURI VIAJÁ TURI VIAJÁ